Que nós possamos, nesse período de pandemia, aproveitar para desenvolver a nossa paciência. Essa palavrinha paciência, ela se origina do latim. Pax, com X, em latim, significa paz. E Cientia, em latim, significa ciência. Então é a ciência da paz. Então, seja qual for a dificuldade que nós estamos passando na vida, porque todos nós temos dificuldades na vida. É preciso trabalhar essa paciência em nós. Manter a paz interior. Que nada, nenhum acontecimento, nenhuma pessoa possa tirar a nossa paz. Porque se nós sentirmos um pouquinho só de tristeza, já desequilibrou. Já saiu da paz. Se sentir um pouquinho de mágoa, saiu da paz. Se sentir um pouquinho de irritabilidade, saiu da paz. Então, seja qual for as circunstâncias, a situação, manter a paz, manter o equilíbrio emocional, para que nós possamos estar bem conosco mesmo e estarmos nos relacionando melhor, principalmente com aquelas pessoas que convivem conosco mais diariamente ou com mais a proximidade. Então, essa questão de estar em paz é uma virtude, o qual nós temos que desenvolver. E além de desenvolver essa virtude, de nos tornarmos pessoas mais pacíficas, é importante também que além de ser pacífico, que possamos ser pessoas pacificadoras. Aonde houver algum sinal de conflito, que nós possamos interferir para apaziguar, para colocar entendimento naquilo. Dar a nossa parcela de contribuição no sentido de fazer um mundo melhor, de fazer as pessoas entenderem que o conflito, apesar das diferenças que as pessoas têm de personalidade, e que o conflito não vai chegar a nada, as pessoas estão aí, eu vejo muito isso, está tendo muito isso ultimamente. As pessoas entrando em conflitos, por diferenças de ideias. O que nós temos que entender é outra virtude, compreensão, é compreender o outro, é o que está por detrás do comportamento do outro. Porque quando nós, ele divergiu da gente, mas o que está por detrás do comportamento dele? E aí a gente compreende o porquê que ele agiu ou reagiu de tal maneira. Então é isso que nós temos que pensar em nos tornarmos mais pacíficos e pacificadores para um mundo melhor. O que nós temos que pensar em nos tornarmos mais pacíficos e pacificadores para um mundo melhor.